Música Produtores rurais do município de Maués, no interior do Amazonas, denunciam o desvio de verba pública voltada para a produção de peixes em viveiro. Eu e o repórter cinematográfico Larry Souza fomos até a cidade e encontramos diversos tanques abandonados. O valor desviado ultrapassa a casa dos 2 milhões de reais. Para a gente ter acesso a um dos tanques que nem sequer foram finalizados, a gente tem que ir pelo meio do mato, ou seja, nenhuma infraestrutura. Depois dessa longa caminhada aqui pelo Matagal, a gente encontra aquilo que a gente não gostaria de ver. Um tanque completamente abandonado, sem vida, sem água, sem nada. São várias propriedades rurais com a mesma promessa, geração de renda e emprego para a população e movimentação da economia de Maués. Mas grande parte dos tanques estão assim, largados à própria sorte. Matheus faz parte de uma das 50 famílias contempladas com o investimento de tanques para a criação de peixes em viveiro. Dois anos após as escavações, o terreno voltou a ser um campo agrícola. Então a função deles foi só cavar. Só cavar. Vocês é que tinham que fazer o investimento de colocar o peixe. Foi, fizeram o investimento de colocar o peixe, jogar água aí dentro. Era da gente. Prejuízo? Prejuízo, por isso que pararam. A água ia embora todo o tempo, não tinha como ficar e não ia ter como criar peixe. Essa história começa em 2014. Na época, produtores rurais do município de Maués foram beneficiados com o projeto de desenvolvimento sustentável da piscicultura familiar, chamado De Olho no Futuro. O objetivo era construir, reformar e ampliar viveiros para a criação de tambaquis. O programa era de iniciativa da Associação Comunitária Agrícola de Maués. Os documentos comprovam que a instituição recebeu mais de 2 milhões de reais para o programa, porém, nunca executou os serviços. A última vez que seu Edgar teve contato com alguém da cooperativa foi em 2015. Naquela época, um grupo de quatro pessoas veio até aqui, ao terreno dele, e iniciou um projeto de escavação de tanques. A gente vê aqui alguns que foram escavados com as retroescavadeiras que foram trazidas por essa equipe. Só que na época, o trabalho ficou incompleto. Foi preciso o seu Edgar tirar do próprio bolso o dinheiro para impermeabilizar todos os tanques. Só aí foi que ele conseguiu começar a produção de tambaquis. Eu não sei em qual foi o percurso do caminho que se perdeu, mas até então a expectativa foi muito grande. Se nós tivéssemos esse apoio desde o início ou prosseguido o projeto ou o sistema, nossa, hoje Maués seria autossuficiente, não precisaria estar comprando peixe de fora. Fomos em busca de respostas. Em Maués, a associação, responsável por captar recursos junto à Secretaria de Produção Rural do Estado, não possui sede fixa. Encontramos o presidente em uma banca de frutas. Boa tarde. Seu Normando Brasil de Souza. É o senhor? Tudo bem. O senhor é que é o presidente da Associação Comunitária Agrícola dos Produtores das Estradas aqui de Maués? Eu mesmo. Apresentamos a Normando um documento feito pelos produtores que denuncia um possível esquema de corrupção no programa da piscicultura. Ele se defende e diz que se ausentou da instituição assim que o recurso foi depositado na conta da associação. O recurso veio, começou os trabalhos, eu tive que sair para trabalhar. Se teve algum erro, não estou sabendo, não. O senhor não sabe? Não. O senhor não teve participação? Até agora, se não veio fiscalização, os caras que vieram e olharam, eu não tenho nada a dizer, declarar. E a associação ficou sem ninguém? Ficou cuidando aqui, foi o tesoureiro e a assessoria. E eles então é que poderão falar sobre isso? Porque eu não entendi uma dessas coisas. Entrega um presidente com a associação para fazer algum benefício para o município, né? Mas aí não tenho muito entendimento. O tesoureiro da associação é vigia na Câmara Municipal de Maués. Minha senhora, tudo bom? O senhor é o Gabriel? Eu. Meu nome é Alex, tudo bom? Pode. No relato, ele contradiz a narrativa feita pelo presidente. O seu Normando foi embora depois que os recursos foram aplicados ou antes? Depois do que o recurso for aplicado. Ele estava aqui, então? Estava aqui, sim. Maués. Esteve aqui, estava aqui junto. E insere um novo personagem na trama. Alfredo Almeida. O que ele fazia? Qual era a participação dele na associação? Ele conseguia o recurso lá fora, né? Ele era o que articulava, né? O recurso para chegar até Maués. O senhor sabe se ele pode ter retirado o recurso de forma indevida? Não sei. O administrador Alfredo Moreira de Almeida é ex-deputado estadual e já concorreu ao cargo de prefeito de Maués. Ele é apontado pelos produtores como mentor do esquema milionário. Nossa equipe foi até a granja dele, mas não foi recebida. Tentamos contatá-lo por telefone. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Infelizmente, o Alfredo não nos atendeu. As falhas na execução do projeto foram detectadas pelo governo do estado em 2015. Na época, nenhuma providência foi tomada. Maués hoje compra pescado de outros municípios para dar conta de praticamente todo o consumo interno. O projeto patinou dessa área de 50 hectares que seria para atender. Hoje, nós só temos dois produtores. Um com 0,25 hectare, 2.500 metros quadrados, e um outro produtor com 0,25 hectare de lâmina d'água. O paradeiro dos 2 milhões de reais continua sendo um grande mistério. Ele foi para endereço ignorado. Esse dinheiro não virou tanque rede, ele deixou os produtores à míngua. E sobre esse caso, o Tribunal de Contas do Estado pediu à Prefeitura de Maués que encaminhasse esclarecimentos sobre a utilização dos recursos. O Executivo Municipal solicitou ao Legislativo da cidade que investigasse o caso. Os vereadores de Maués devem instaurar uma CPI para apurar a destinação do repasse de 2 milhões de reais. E ainda sobre esse assunto, você vai acompanhar o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Essa história que o Alex trouxe lá das barrancas do rio Maués Azul dá uma tristeza sem tamanho. Milhões de reais desaparecidos em um projeto que poderia tirar famílias e mais famílias da pobreza e alimentar pessoas com peixe de qualidade e a preços baixos. Mas o que é ruim sempre pode ter um aspecto pior ainda. Perde-se nesses desvãos a oportunidade de transformar o Amazonas numa referência no cultivo e venda desse peixe, que é a cara da nossa culinária. Como não conseguimos pular a fogueira da corrupção, quem consegue, lucra. É o caso dos produtores de Rondônia. Agora, há dois dias, eles montaram churrasqueiras gigantes em plena espanada dos ministérios em Brasília e assaram na brasa seis toneladas de tambaquis doados por produtores do Estado para serem distribuídos de graça à população candanga. Um marketing maravilhoso, mas que só faz quem consegue driblar os golpistas como esses aí da terra do Guaraná. Uma boa noite. Gerson, muito obrigado. Vamos falar de coisa boa, né? Começa hoje o Festival Folclórico aqui do Amazonas, que acontece todos os anos no Anfiteatro lá da Ponta Negra. Gabriela Moreno está lá agora e vai trazer todas as emoções dessa festa para a gente ao vivo. Gabi, boa noite para você. Pois é, Alex, a gente está aqui na Praia da Ponta Negra e por aqui está tudo muito lindo no 63º Festival Folclórico do Amazonas. Olha, muita gente aqui chegando, né, para participar desse grandioso festival que acontece todos os anos aqui em Manaus. Ao nosso lado a gente fala agora com o Márcio Braz, ele é diretor de cultura, ele vai falar um pouco mais sobre esse evento. Quantas atrações devem aparecer aí no palco? Então, serão 69 grupos que estão divididas em 12 categorias do Festival Folclórico e fica agora, né, inicia hoje, dia 9, vai até o dia 20 de agosto. Então tem muita coisa boa aí pela frente. Que legal, e as apresentações vão já começar, né? Vão às 19h30, corre que dá tempo para ver. Tá certo, Márcio, obrigada, viu? Olha só, por aqui tem muita coisa boa, vou te mostrar, ó, praticamente aí 33 barracas de comidas típicas que você que vier vai encontrar isso tudo aqui, muitas guloseimas, muitas comidas típicas. A gente vai falar aqui com o Naldo, que é ele que está nessa barraca aqui. Naldo, fala pra gente o que é que tem aí na tua barraca. Olha, a nossa barraca aqui é especial, que nós estamos diretamente do Pará e trouxemos as comidas típicas para cá para a região. Pilar do cu de casaca, tem lasanha, carne na chapa. Essa aqui é a nossa chefa, aqui é a chefa senhora Paula. Tudo bom? Beleza, olha só, muita coisa boa. E muita gente participando aqui, tem muitos turistas, a gente falou ainda agora com uma turista que está bastante animada em poder participar desse evento. E você, Alex, vai participar também? Certeza, Gabi, obrigado pela sua participação. Estou com fome, porque essa coisa que você mostrou aí me deu muita fome. E o Jornal e o Tempo fica por aqui, um excelente final de semana para você. Até mais! E o Jornal e o Tempo fica por aqui.